Ofélia Ramos Anunciato, conhecida como Ofélia, nasceu em Itatiba, São Paulo, no dia 27 de dezembro de 1924. A infância de Ofélia foi uma época em que as brincadeiras eram muito divertidas e criativas. Ela aproveitou da melhor forma esse momento em sua vida. Bom dia, bom dia, amigas de todo o Brasil. Estou recebendo um convidado especial. Eu, a parecida, gostamos muito de cozinhar. Vai demorar mais ou menos uns 20 minutos. Está pronto. É uma bíblia. Está linda. Está linda. A gente começa a pensar no dia seguinte e antes do dia anterior. Em outubro de 1998, Ofélia sofreu um infarto. Ela ainda ficou internada.